Música Tá de olho no mochileiro? Se prepara que vai começar Música Bom, tô chegando aqui no terminal rodoviário do Tietém, São Paulo O próximo destino é Paraty Essa cidade tá entre São Paulo e Rio Então eu vou de ônibus Música São quase 5 da manhã Esse dia que me bate Agora eu vou pegar o transporte lá pra trás das Abafara Aqui no estado da Pouca É isso Quase 6 da manhã Agora eu vou puxar Música Estou aqui com o seu Ellison Uma figura de Paraty Importante, já mora aqui há mais de 50 anos Me disseram que você era a pessoa certa pra conversar pra saber da história de Paraty Tá certo ou errado? É bondade de quem formou você Qual a melhor época pra vir pra Paraty? Depende Depende Tem pessoas que gostam de vir a Paraty quando a cidade está mais tranquila Sim Que é inverno né Agora há pessoas que não faz frio aqui não né Inverno é fresquinho Quando faz muito frio na cidade nós temos 10 graus positivo Mas tem uma época de chuva? Muita chuva pra estar não Temos uma época de chuva O mês de outubro por exemplo Pra nós é conhecido como mês chorão O mês de outubro aqui ninguém tira férias Porque chove muito Entendi Um visitante que vem pra cá Que tem sei lá 5 dias O que o senhor recomenda conhecer? Eu recomendo conhecer a Praia da Trindade Que é uma das praias mais bonitas da nossa região É dentro do município de... Dentro do município de Paraty A Cachoeira do Penhas Ou Cachoeira do Tobogã Como eles conhecem né Dá pra escorregar nela? Dá pra escorregar Fazem inclusive concursos lá né Olha que legal Eles fazem acrobacias lá que você precisa ver E a parte histórica? A parte histórica... Que é muito falada É um centro histórico conservado Aquele calçamento... Exatamente De pé Calçamento pé de moleque como eles chamam né Ah é O que o senhor recomenda pra quem quer fazer um passeio pelo centro? O que que tem de interessante pra conhecer? Além de obviamente ver né A arquitetura, aquelas casas bonitas Então toda cidade é tombada pelo patrimônio histórico nacional Eu acho que é a única cidade que é totalmente tombada Temos as igrejas que são muito bonitas né Temos quatro igrejas muito bonitas Temos a Casa da Cultura Tem que conhecer pra quem vai ao centro histórico Sem dúvida O Cais do Porto também É muito bonito Tá Ver o vai e vem das embarcações Pra conhecer a nossa Bahia Que é uma das mais bonitas aqui da região Obrigado senhor Elton Nada Depois a gente se encontra pra fazer um passeio por aqui Estamos à sua disposição Vou almoçar Vamos E depois Muito bom A gente vai sair Perfeito Bom, estamos chegando aqui já no Forte Defensor Perpétuo Meu guia me trouxe pra conhecer Esse forte aqui foi erigido como um protetor da cidade Na cidade de Paraty Transitava muito minério Oriundo das Minas Gerais Em direção a Portugal E havia necessidade De fazer uma fortificação Pra que os piratas não viessem aqui Tomar nosso ouro É o principal então É o principal forte da cidade Eu tô descendo aqui Pelo forte E tem uma prainha aqui embaixo É a praia do forte Bom, acordando aqui em Paraty Hoje o tempo tá bom Mas a gente tá tão forte o sol Tá mais tranquilo Eu vou tomar um cafezinho E aí vou ver quais as suas apresentações do dia Bom, saindo aqui Praia do Jabaquara Pra dar um giro E hoje eu vou fazer um Um stand-up Um 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 caiaquezinho Alguma coisa que essa praia é bem tranquila É bem legal pra fazer isso Ó, tô com o Dalton aqui Alugar um caiaque Dez reais Uma hora Uma hora é Boa Ali ó Pra aquelas ilhas Dá um giro Isso aqui é uma baia linda De mar Calmo Hoje tá um pouquinho mais recicado Porque Tá mexendo mais Mas essa baia do Paraty Anga aqui É uma das coisas mais lindas aqui Ó, e essa ilha aqui que eu tô passando agora do lado É a famosa ilha da Bexiga Bexiga, na verdade, é um apelido pra varíola No começo do século passado Houve um surto da doença na cidade O número de mortos foi tão grande Que o governo começou a isolar os doentes na ilha Vamos ver se eu pego um ônibus aqui Pra ir pro centro histórico Deixa eu perguntar se... Oi, passa ônibus pro centro histórico aqui? Não Eu acho que não Ah, é? Tá bom Obrigado O que é aquilo que tá vindo ali, né? Churros Ô, Churros, me dá uma carona aí Seguindo a tentativa da carona aqui Vamos ver Tá uns 15 minutos de caminhada Mais Não, parou Tô andando mesmo Porra, sacanagem, né? Não, deixa na mão Carona pro centro Carona Carona, pro centro Carona 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 Na moto não dá, né? Casar de mochila também Pô, eu não vou conseguir É, a subida já acabou Já tô descendo Mas nem 20 minutos de caminhada Eu que tava meio preguiçoso mesmo Pra conhecer o centro histórico Levei todas as minhas câmeras Montei o meu equipamento E continuei minha caminhada Ó, aqui de cara a igreja principal Já tá aqui do lado, vou visitar Olha aqui, a gente via lá de cima De ontem do porte É até aqui, ó É a nossa área dos remédios Só que é proibido filmar e fotografar aqui dentro Então eu só vou mostrar Daqui de fora mesmo É legal que todo centro histórico Aqui de Paraty Ele é fechado pra carros Então tem os limites onde os carros entram E aí o pessoal caminha tranquilo A gente tá cheio de restaurantezinhos, lojas Lugares legais pra conhecer Tem alguns ateliês, galerias de arte também Olha aí, a lojinha conta coisa Pra quem gosta de fazer as compras Lembrança, olha Barquinhos Tem quadros Garrafinha com barco Olha só Quanta coisa legal Chapéus Gostei desse aqui, ó De Indiana Jones Obrigado, chefe Nada E o ponto característico daqui é esse calçamento, né Essas pedras meio irregulares e tal E em uma determinada época do ano Isso fica cheio de água É porque das chuvas e da maré cheia aqui Mas tem que andar tomando cuidado Olhar pra baixo de vez em quando Se não, tropeça nas pedras Eu vou tomar um sorvete Isso sim agora Vocês estão servidos? Hum Muito bom Tchau Já tô caminhando aqui Pro O cais Pra parte central da cidade E hoje eu vou fazer um passeio de barco Conhecer duas praias e duas ilhas Já tô no cais Agora é só achar o barco Olha o quanto Bom dia Bom dia Bem-vindo Obrigado Primeira parada é aqui na ilha do algodão É um ponto bacana pra ver peixes Então já tô com a minha máscara E a gente fica uns 30, 40 minutos aqui Ó, o pessoal também fica com o macarrão ali Tranquilo Então eu vou pra água Isso aí A água tá bem turva Bem mexida Mas dá pra brincar Olha aí, ó Paraty Mirim Aí o parque parou Pode ir ou de bote Ou assim A igrejinha que tá ali na frente Foi a primeira igreja construída aqui em Paraty E a ideia era Fazer a cidade aqui Mas ela acabou sendo Levada, construída lá Onde é Por motivos econômicos Facilidade De flor Pra tudo mais Olha aí Que legal Quem quiser tomar um banho de água doce Tem o rio aí Aí, terceira parada Essa praia Essa praia de um vinho Já na região do Saco do Mamanguá E se quiser saber aonde estou Estou em Paraty E em Paraty E em Paraty tem sol E em Paraty Estamos aqui A 25º nome de Paraty Qual é seu nome? Daniel Daniel tá comandando agora A espuna Banzai Dá um cap pra ele A mãe é essa Segura firme Escura o leme Aí, solta agora Alivia o volante Alivia o leme Alivia senão vai ficar Tá dando que nem cobrinha Tem o sol E aí, ei, ei, ei Para ti Caminho do sol Tá bem? Tá bem Tá aqui o comandante Isso Lerda Passeio 10 Comandante Vamos 10 Acabou o passeio por hoje Vambora, ó Vai dar um pôr do sol bonito Hoje o destino é Trindade É uma praia linda Aqui da região Fica mais uns 30, 25, 30 quilômetros de Paraty Faz parte aqui do município É muito bom vir a Paraty Conhecer Rápido, vou pegar o ônibus O próximo que só sai de hora em hora Aqui a primeira praia que eu vou visitar É a Praia do Meio E aí vou conhecer o Cachadaço Ficando que é um lugar bem bonito You're caught by the river You're coming undone Love You know it can't be so easy But you can't just leave it Cause you're not in control No more Would you give it all the way Would you give it all the way now Aí já tô na praia de novo Já acabou a trilha Agora essa caminhadinha aqui Tranquila, na beira Até as piscinas naturais Estão ali na frente Ficando que é um lugar bem bonito I wanna see you come Cause you're giving it all the way And you're giving it all the way And let it go Don't let it go Don't wanna see you come Ficando que é Tchau Tchau Um Tchau Tchau Os preguiçosos como eu, 10 reais o barquinho pra voltar lá pro pé do meio. Essa praia maior, a praia do Cachadaço, o pessoal falava que os piratas escondiam uma caixa de aço cheia de tesouro na praia, caixa de aço que ninguém nunca achou, se alguém achou né, foi quietinho, caixa de aço, caixa de aço deu o nome da praia do Cachadaço. Música 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 A cachaça é uma das bebidas mais populares do Brasil. E há muito tempo, quando ainda éramos colônia, Paraty foi a região produtora mais importante do país. Existiam mais de 100 alambiques como esse, espalhados por aqui. Música Vou provar a primeira. Música E agora raspadinho. Música E agora só vai ficar bom hoje, tá vendo? Música 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 Esse aqui é a degustação. Alguém conta? É só ir direto para a prática aí? Tranquilo? O pessoal aceitou. Então vamos provar, né? Ele é russo e está fazendo a prova das cachaças. Aí ó, com o vodka ou cachaça? Cachaça. Você prefer? Really? Agora é cachoeira ou almoço primeiro? Almoço não é cachoeira. Um beijo junto. É muito agradável. Boa, garoto. Aí, chegamos no tobogã. Dá uma olhada como é que é a brincadeira. Depois já desse banho de cachoeira, do tobogã, estamos chegando. Na saideira da cachaça. Passa a régua, fecha a conta. Acabou a cachaça, acabou a cachoeira. Vamos para casa agora. Baratí é um lugar incrível. Praias lindas, histórias, comida, cachoeiras e muita gente boa. A mistura não poderia ser melhor. E eu recomendo. Paratí fica pra trás. Agora é a Parados da Serra. Não sou na boiança agora. Pra que nadar, né? Qual o nome? O Mochileiro. O Mochileiro. O Mochileiro, moleque. Da hora. É Johnny Trindade pra O Mochileiro. Valeu. Pelé ou Maradona? Fala você. Pelé, claro. Não, não. Fala você. Pelé ou Maradona? Pergunta pra mim. Pelé ou Maradona? Carrincha. Ah, esse é inteligente. Só um pra ele? Sim, sim, sim. Não tem só? Tá pra ele. Isso, tá pra ele. Obrigado.